Pausa, olha só o primeiro take, volta aí, parece, volta mais, aí, aí, ó, não, aí, pra gente ver, um pouquinho pra frente, um pouquinho pra frente, aí, olha só, meuzinho, parece que inverteram a imagem, né, é uma pessoa que tá assim, mas com a cabeça virada pra trás, o negócio é doido, sabe o que é isso? Isso se chama Jane Fonda Workout, coisa de maluco, louco, tá ligado? Essa mina chama Fernanda Abreu, você já ouviu falar nela? Tem até um MTV ao vivo com a Fernanda Abreu, mas é bom que existe o vídeo que mostra pra gente da onde as pessoas vieram, olhem a Fernanda Abreu, solta, fazendo alongamento, ó, ela faz, devia ser muito moda fazer isso, porque ela faz isso várias vezes no clipe, ela espreguiça, ó, Malandro, volta aí, isso é sério, isso é tipo, era a dança do momento, essa era a dança real, meuzinho, nem fazia a dança Mano, isso era tipo, a dança real que se fazia na época, cara, você vê como é bom a gente evoluir, né? Ela é salada, né, mano, olha os gomos na barriga, mas, mano, ó, isso tá chacoalhando o cérebro num grau, velho, é tipo, mano, come on, come on, não vai dar certo uma dança dessa E ela só dança assim, solta A Fernanda Abreu era da Blitz Ó os efeitos, efeitos incríveis E o cabelo, mano, você acha que o Fresno tirou o cabelo da onde? É novidade isso? Ó aqui o Lucas Ó, tututututu, tutututu, 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 e ó a dança, uh, 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 come on, uh, come on, vai, meuzinho, come on, uh, meuzinho é muito ruim da dança, mano, você precisa fazer mais aula com a Ana Tomás, mano, uh, 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 ó, barbarizado, olha que efeito clássico Posso falar uma coisa sincera pra vocês? Vamos só assistir, ninguém fala nada Vergonha alheia na veia, mano, vergonha alheia, ó, é a, parece a Mara Maravilha Tá brincando comigo? É a Mara, velho Eu vou, não vou falar nada Dança, mano Ó Olha essa daqui, ó Essa daqui é um break, ó o que ela faz Aqui, ó É break do começo dos anos 80, ó Ó, tá ligado, mano? Uh, uh, uh Nossa, que susto, velho Até caiu o taco, mano, tô meio mó susto Bum, bum, agalaga, agalaga, bum Vergonha alheia, MTV